Olá, vamos fazer mais uma miniatura. A miniatura agora vai ser pizza. Olha que gracinha e bem pequenininha. Vamos começar? Para modelar essa pizza, nós vamos precisar das cores de massa. Vou pegar aqui uma cor salmão, para começar. Estou usando massa dessas que você compra de massinha de mercado. Você pode comprar no supermercado, na papelaria. Vou amassar bastante aqui a minha massa salmão, que vai ser a massa da minha pizza. Vou fazer uma bolinha com ela. E vou colocar aqui no centro de uma superfície plana. Você pode usar qualquer coisa reta aí. E vou pressionar com outra superfície plana, outra coisinha plana. E vou pressionando aos poucos, até que ela fique do tamanho que eu quero. Assim está bom. Bem legalzinha. Ui! Deixa eu pegar com cuidado para não desmanchar. Agora eu vou colocar ela aqui na mesa. E com um ferrinho, ou qualquer coisa que você tenha aí, marca um círculo em volta dela. Se você não souber fazer isso, você pode usar um esmalte, ou alguma coisa que tenha um fundinho redondinho do tamanho que você queira, e pressionar sobre a massa que ele vai fazer um círculo aí. Mas eu estou usando assim, porque eu acho que fica mais bonitinho, para fazer as bordinhas da pizza. Devagarzinho nós vamos montando. E pronto. Agora, eu misturei algumas cores para fazer o presunto. Eu misturei o salmão com o vermelho, para fazer a coloração do presunto. Amarelo com o branco e uma pitadinha de marrom para fazer a mussarela. O vermelho escureci um pouco com o preto. E vou usar o verde escuro para fazer azeitona. Vou pressionar isso aqui mais um pouquinho, porque eu quero que fique um pouquinho mais baixa. Pronto. Dá uma leve ajeitadinha rápida aqui. Vou começar com o que eu chamo de presunto aqui, a massinha meio rosada. Vou tirar aqui, três bolinhas. Diminuir essa daqui. Com essas três bolinhas, eu vou amassar bem. Enrolar e amassar. Até que ela forme um tipo de fatia, ó, no dedo. Aí, eu vou colar ela aqui, bem devagarzinho. Deixa eu segurar na mão, que fica mais fácil. E tem que ir tirando com bastante cuidado, ó. Vou fazer isso com as três bolinhas. Vão virar três fatias, ó. De presunto. Eu tenho que descolar elas do dedo com bastante cuidado. E eu posso ir ajeitando aqui, espalhando. Assim, tá aqui o meu presunto. Agora, eu vou fazer a mussarela. Vou guardar aqui o rosado. A mesma coisa. Três pedacinhos. Dou uma limpada na mão, pra não misturar as cores. E vou fazer a fatia. Só que eu vou colocar meio de ladinho com o presunto. Pra não tampar totalmente o presunto. Agora, eu posso fazer ele meio quadradinho em algumas pontas. Deixa eu jantar esse restinho aqui, pra guardar. Minha mussarela já tá aqui. Agora, eu vou pegar um ferro, ou alguma coisa, ou qualquer coisa dura que dê pra fazer um corte. E vou fazer um corte triangular aqui. Na minha pizza. Vou deixar ela aqui. Vou pegar o vermelho. Vou fazer três bolinhas. Tem que ser a mesma quantidade de massa, senão fica diferente as rodelas. Eu gosto de fazer a bolinha, porque dá pra controlar a quantidade de massa, né? Aí. Agora, eu vou fazer a bolinha e vou achatar ela na mão com bastante cuidado. Não achata demais, né? E vou pregar ela aqui. Na minha pizza. Chegar um pouquinho pra trás aqui. Aí. Pronto. Agora, eu vou fazer as azeitonas. Mesma regrinha. Faz três bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Mede antes de colocar. Pronto. Dou uma leve deslizada com ela, pra ela ficar mais oval. E agora, é só fazer uns mini verdinhos aqui, que eu chamo de cebolinha. E pregando com o dedo, ó. Tira uma pontinha, desliza no dedo. Tem que ser bem pequenininho. Tem que ser bem pequenininho. Vai pregando separadinho um do outro pra fazer o tempero. Só usa os mais pequenininhos que sair, porque o tempero tem que ser bem miudinho. E tá ótimo assim. E tá ótimo, sim. Agora, eu vou pegar um palitinho. Eu vou levantar pra vocês verem como é que vai ser feito. E vou fazer como se fosse as sementinhas, mas de forma triangular no tomate, ó. Faço três, depois duas, uma. E tá pronta a nossa pizza. E aí, o que você achou? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto dessa tela pra receber novidades. Se inscreva no canal, porque tem bastante vídeo novo chegando pra você. Tchau, até o próximo vídeo.